Eita, começou aqui no jogo, no dia 1, vamos, ei meu Deus, olha a casa véia doido, ei meu Deus, eu coloquei tudo no máximo ali, eu acho que eu vou ter pesadelos quando jogar, que noja, que véia é essa que não passa pano em casa? Vamos abrir a porta aqui, ai meu Deus, que fumaça é essa aí subindo na escada, eita, olha a véia subindo ali ó, a véia ali ó, eita, que susto, vai, ai meu Deus, olha lá com pau na mão lá, ixi, tá maluco, Ah mano, credo Vou atrás da véia, vamos lá, eita lá ó, cheio de dor nas costas ó, cheio de Ai, a música tá alta demais Ó, você não me viu, você não me viu, fica tranquilo aí Estou com medo, para de ir Eu tô com medo ó, me arrependendo de jogar isso aqui Eita, largou um bagulhinho ali ó Eita Ai, que que é isso? Ficou na parede né, a ideia não era ficar no chão, tá, ela foi pra lá, eu vou descer lá embaixo Dá a volta nisso aqui, e vem aqui ó, ai caralho, que véia Casa Podre mano, isso aqui não é casa de véia não mano, bom, é casa de véia, só que é su... Ai meu Deus, olha a véia cheia de varizes correndo atrás de mim Ah, que medo cara, eu não quero mais jogar Não, eu vou dar a volta na véia, vou subir aqui ó Ó, vou lá no lugar que eu tava Ó, ó, ó Ah, eu sou muito pro player Aí ó, não tenho mais medo dessa véia aí Hum, casa gosmenta né mano Ai cara Ali ó, ó ela ali ó Será que ela me vê? Abre a ponta Ai Ah não mano Dia 2, morri Dia 1 Levei uma paulada na cara Se eu morrer no dia 3 eu paro de gra... Aí ó, e o... Tá, 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 tá Vamos... Vamos lá em cima Eu tô sentindo que lá em cima... É um lugar... É um lugar bom Tá, tamo aqui Aqui tem... Ai cara, que susto Aqui eu lembro que aqui... Aqui... É, aqui é o... O bagulho Não, vamos... Vamos abrir aqui ó Aqui ó, aqui ó... Aqui ó, aqui ó... Vamos... Nossa cara... Tá, isso aqui eu não... Não sabia mesmo Achei disso Mas... Ela tá vindo pra cá cara... Eu tô... Tô ficando com muito medo mesmo... Olha... Armário encebado... Se fosse minha avó eu já tinha limpado isso aqui... Vai lá véia, tem que tomar remédio... Tá... A gente... Esse dia 3 aqui eu paro... Eu... Eu quito... Eita ó... Tipo... Eu não tô... Eu não tô achando legal não, tá ligado? Tá, vamo lá... Eu acho que eu tinha que ter deixado o gráfico no LoL... Tinha alguma coisa... Eita véia já vindo lá mano... Ah não... Véia do cão... Tá... O dia 4... Vamo... Vamo tentar... Vamo lá... Vamo lá... A gente consegue... Relaxa... Ó... Levanta da cama... Todo... Todo quebrado já... Vamo... Ai... Que medo mano... Essa véia aí é... Do cão mesmo... A gente vem aqui... Eita... Meu Deus fez barulho pra véia vir entrar... Ó... Aquele... Aqui... Que que ó... Esse negócio aqui é interessante... Daí... Véio... Esse rato aí do caralho... Ah... Solta isso aqui no chão mano... Eu tô ligado que tem uma arma pra gente atirar na véia... Matar ela... De... Tiro... Ela tá vindo de algum canto... Ai... Ela deu uma risada muito horrível... Aqui ó... Que a gente sobe por aqui ó... Puta... Mas aqui da onde? Ai... Que bosta... Não tem como vazar... Ai... Corre... Ela tá vindo... Ela tá perto... Eu tô ouvindo ela andar... Ô... Bosta... Tira esse... Ah... Mano... A véia tá aqui já... Não tem como vazar... Vou ficar assim pra sempre... Não tem nenhuma... Panela... Ai... Se eu morrer... É paia né... Não... Vamos lá... Confia... Eu confio... Ó lá... Levanta... Ô... Se eu morrer aqui vai ser muita sacanagem cara... Tá... Vamos lá... Relaxa... Aqui ó... A gente abre a porta... Eu não lembro o que tem que fazer... Eu quero pegar... Aqui ó... Ah mano... Não é ideia não cara... Mata não... Eu lavo a louça pra senhora... Não pô... Não preciso não... Eu lavo a louça pra senhora... Eita...